Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxynor Included na nossa base das criações e já tem nego soterrado, confinado, mas é por causa da sequência de portas aqui né. Isso aqui é muito bom, fazer duas portas, deixar o vácuo entre duas é muito bom mesmo, só que você tem esse detalhe aí do atraso né, mas como eu sempre falo para vocês, eu acho bem balanceado, eu coloquei uma válvula aqui, uma válvula não, um botão né, para eu fechar essa válvula aqui manualmente, eu quero diminuir, Eu quero diminuir essa, o que eu posso dizer, essa quantidade de vapor aqui dentro, tem muito vapor, eu quero diminuir isso aqui para uns 200 kg, porque o vulcão ele está entrando em sob a pressão, algumas vezes por causa da mudança de pressão, Só que aqui agora lascou, porque a água não está saindo lá, que a prioridade é do cano aqui né, então teria que ter alguma chance dessa água entrar, que seria quando viesse uma quantidade abaixo de 10 kg, de vez em quando acontece. Eu estou conseguindo levar bastante água lá para cima, mas nem sempre eu vou conseguir né, que nem aqui, por enquanto eu tenho quanto armazenado, só tem mais 400 kg de água poluída aqui ó, Depois que acabar essa água aqui, aí já vai voltar ao normal lá em cima. Bom, vamos lá, enquanto isso aqui vai rolando, depois eu volto aqui para dar uma olhada quantos kg tem aqui né, vai demorar um pouquinho para tirar essa quantidade toda aqui né, Eu já comecei aqui a parte de baixo aqui ó, já fiz os, as estações né, de lançamento, a tubulação já está tudo feito, então está tudo isolado aqui, menos esse aqui, Esse aqui é o único que não está isolado, porque eu quero acesso a essa parte de baixo aqui, que depois eu vou mexer aqui. Então qual que é a minha ideia? A minha ideia é começar pelo, pelos mais frios né, quais seriam os mais frios? Começar pelo trigo das neves e o feijão brocoso, mas o feijão brocoso eu não tenho, eu não vou ter e se não me falha a memória eu posso estar redondamente enganado, Mas talvez o feijão brocoso não tenha nos planetas, é um problemão né, problemasso. Eu vou pensar aqui, vou fazer aqui, deixa eu até fechar aqui, que aqui já era né, fecha aqui, fecha aqui, beleza. Estou pensando seriamente como é que eu vou fazer isso. Bom, se não tiver, não tem né, depois que eu tiver a parte da pesquisa espacial, aí a gente vê isso, por enquanto vamos continuar conforme o plano né. Essa parte aqui, e faltou eu fazer, é aqui embaixo eu fiz com o andame, esse eu vou fazer também. Deixo a parte de trás ali livre, faço isso aqui ó. Eles vão ter acesso, todas as salas estão isoladas né, cada uma vai ter sua temperatura, vai ter uma pequena troca de temperatura entre uma sala e outra, mas coisa pouca. Deixa eu ver como é que está aqui o encanamento aqui da água poluída. Eu preciso... Fazer. Eu vou começar aqui com o entrego das neves então, vamos lá. Eu posso até copiar exatamente isso aqui ó. Eu posso copiar exatamente o que está aqui, porque a plantação de trigo das neves é bem parecida. Eu vou copiar isso aqui, colar aqui. Tem que tomar cuidado com encanamentos aqui ó. E com o que mais? Fio. Fio está certo. Já está tudo ligado certinho, cada um com o seu... Seu transformador, já está tudo no esquema. Então, e aí o feijão brucoso... É, vai ser complicadinho né. Vou acelerar daqui. É uma sala para cada plantio mesmo tá, não é... Não estou vendo errado não. Então, tem outras plantas que já tem disponível aqui né. Que elas não precisam de tanto frio assim. Mas as duas mais frias são o feijão, o feijão brucoso né. É o mais frio de todos. E depois o trigo das neves. Quer ver ó, tem a semente de cacau né, que eu posso fazer. É... Esse aqui eu nem... Nossa, tem umas aqui que são novas né. Que eu preciso mudar ainda ó. Preciso trocar o cream tops party. Preciso trocar ele aqui embaixo. Aqui eu preciso tirar um desses aqui de cogumelo e trocar para cream tops party. Semente de vinho eu não vou ter. Feijão brucoso eu também não vou ter. Só no espaço. Lírio milagroso, beleza. Eu posso até plantar o lírio aqui em cima né. Vou pegar essa área inteira aqui que está com cloro aqui e plantar. Feijão brucoso. Mas tem bastante coisa aqui para eu plantar. Então vamos lá. Aqui vai ser trigo das neves né. Só tenho dois. É o que tem para hoje. Já deixa aqui... Opa, não plantei. Plantar. Já copia. Já cola. Vamos ver aqui. Então... A ideia é a seguinte. É... Eu vou ter um cano lateral. Provavelmente ele vai começar daqui. Que esse cano aqui eu já vou deixar construído para todos. Ele vai ser o que vai remover... É... A água que esquentou. Né. Ele vai voltar por aqui. Hum... Droga. Ele vai subir... Por aqui. Vai finalizar aqui. Esse aqui é o retorno da água que vai esquentar. Também nem vai esquentar tanto né. Ok. É... Como eu fiz esse aqui primeiro... Tanto faz as outras salas de baixo porque de qualquer maneira eu vou ter que descer o cano né. Então... É sempre eu vou fazer uma... Serpentina né. Entre aspas. Aqui vai ser terra né. Porque ele usa... É... Terra e água né. Então já vamos puxar aqui a água quente. Que é essa aqui mesmo. E ela vai pedir uma prioridade para cá. E... E assim a gente já inicia a nossa plantação de trinta das neves. Certo? Então... É... O próximo... Já pode ser aqui né. O próximo já pode ser aqui. Um esquema. Uma válvula. Uma válvula. Podia até limitar um pouco mais essa quantidade de água. Mas 10kg é bom que resfria rápido. Então liga aqui. Aqui liga até aqui. Aqui a serpentina... Continua passando. Até aqui. Vou trocar esse cano aqui ó. Só daqui para frente. Só que precisa resfriar. E aqui morre... Em cima do esgoto aqui. Da saída né. Da... Não é nem esgoto né. É uma água fria né. Ó... Tá 84 graus aqui a água. Vou furar um pouquinho para resfriar isso aqui. Mas vai resfriar. O ideal era eu trocar esse dióxido de carbono... Por um outro gás né. Que... Armazenasse um pouco mais de água... De temperatura. Vamos puxar... Vamos puxar... Nessa altura. E aí já fica tudo energizado. Tem alguma coisa que está sem acesso de construção não né. Então tudo aqui eles conseguem alcançar. Acredito eu. Um... Dois... Três... Quatro. Só que eles alcançam. Aqui vai fazer a volta. E aqui vai ter um sensor térmico que já está aqui. Então... Aqui toda vez que a temperatura estiver acima... De zero. Acima de zero. Ele vai ser verdadeiro. Porque a... O trigo das neves ele aguenta até cinco graus tá. O trigo das neves ele vai até cinco graus. Aqui é terra. Solo cultivável terra. Nove. E aqui é solo cultivável terra. Na verdade aqui eu tenho que colocar uma prioridade dez só para encher de terra. Parece colocar uma certa quantidade porque a prioridade aqui passa a ser oito depois né. Entregar uma... Terra aí. Beleza. Prioridade oito e aqui é prioridade nove. Ah tá. Aí beleza. Ok. Por que que ainda... Ah tá. Prioridade aqui deve estar mais... Um nove aqui. Aí pronto. Tá tudo igual. E esse aqui. Oito né. Esse aqui não pode ser mais... Pode ser a mesma de láx. Não adianta nada. Esse aqui é a prioridade mais baixa que é onde armazena. leva pra cá e traz pra cá e aqui distribui. E aqui eu copio comestível né. E comestível e... Comestível. Ingredientes de cozinha. A princípio... Vou tirar o ingrediente de cozinha. Porque eu preciso terminar a plantação. Depois que tiver plantação... Depois que sair o primeiro aqui... Aí já era. Vamos dar uma acelerada nessa parte aqui. Que eu já quero começar a resfriar... Essa área. Já quero começar a testar o sistema. Deixa eu ver como é que estão os canos aqui. Faltou uma ponte aqui. Tá bom isso aqui hein mano. Grave que eu tô falando que esse troço aqui vai ficar bom. Sobe aqui. Lá é o retorno. Beleza. Enquanto isso eu acho que eu já posso copiar outra sala dessa. Pra plantar... Aproveitar né. O embalo. E plantar aqui... É... Fruto de seda. Esse aqui é a saída... Do comestível. Então esse aqui interliga um no outro. Faltou automação aqui. Desconecta aqui. Aqui. Eu preciso de placas de condução térmica aqui dentro. Precisa ser de alumínio? Não precisa. Mas eu vou colocar porque o trigo das neves ele exige um cuidado um pouco melhor né. Tem nada conectado errado. Esse cano aqui. É o mesmo cano que vai alimentar... Aqui. É beleza. É o mesmo cano. E aqui eu posso copiar de novo e colar aqui. E aqui eu posso plantar a semente de cacau. Porque ela também usa água e se eu não me engano usa luz. Mas deixa eu só contar aqui quantos são. É quatro pra cá. Quatro pra lá. Então cancela este. E cancela este. E aqui vai uma iluminaçãozinha. Ok. Porque... A energia já está passando. Shortinho. Ah! Falta uma ponte. É da mãe. Depois a gente vai ter que dar uma acertada Em alguns canos, mas No geralzão Essa água tá voltando a quantos graus? 34 Aí a ideia é essa aqui Ó A água sempre vai entrar gelada Porque a gente tem um reservatório aqui Com água Com 22 toneladas de água A menos 83 E ele fica constantemente girando aqui dentro Então a gente sempre vai ter água gelada disponível A gente não vai depender do resfriamento Aqui dos Já estão até desligados, né? Já estão até desligados Aí, ó Já deve estar até crescendo aqui, né? Não, ainda tá a temperatura corporal afetada Quantos graus ele tá? Ó, como tá baixando 14 Quando chegar a 5 graus Ele já começa a germinar É... Eu acho que eu vou usar aqui azul, né? Se eu não me engano, azul Azul... Eu acho que é rocha sedimentar Controla aqui É Ignea Arinito Ali, rocha sedimentar Arinito Rocha sedimentar Vamos ver Ah, tá Eu coloquei os Perfeito Olha lá Já começou a germinar O trigo das neves Já tá funcionando Ó Vamos ficar de olho aqui Nossa, quanta gente confinada Não sei porquê, mas confinou a galera aí Tive que dar uma ajeitada aqui Porque entrou fósforo Entrou fósforo no sistema Aí eu coloquei um filtro aqui Ó É... 196 Acho que já tá bom, hein? Vou abrir de volta Vou tapingar aqui dentro Olha como a temperatura subiu 175 graus Aqui agora nós vamos trabalhar Com Esse daqui eu nunca mexi Esse aqui é novo, né? É do mod Ele trabalha de 35 a 60 graus A pressão do ar é 150 Pode ser oxigênio, dióxido de carbono Oxigênio poluído e cloro Ele trabalha em cloro também Esse aqui Vai areia e água Interessante Muito interessante Se ele trabalha com cloro A gente pode fazer o dele aqui, ó Como ele é baixo É... Acho que vou fazer o dele aqui Como ele é baixo, né? Ele é da mesma altura do trigo das neves A gente pode trabalhar Um pouco mais apertadinho Porque aqui, ó Vai ficar com 4 de altura Esse daqui vai ficar com 4 de altura Então aqui em cima O ideal é que quanto mais pra cima eu fosse Mais eu plantasse as frias, né? Mas eu acho que não vai dar pra seguir esse esquema, não Como tá isoladinho Não tem muito problema misturar O ideal era que eu mantesse as temperaturas próximas, né? Mas como eu já comecei de uma certa maneira aqui Ah, é verdade Tem que controlar essa temperatura aqui, ó Toda vez que estiver acima de 63 Desce uma água gelada Até aqui Aqui E daqui E pode ligar direto Ó, já tá funcionando já o sistema Já desligou E a temperatura aqui já tá abaixo de 0 Tá menos 1 Já tá funcionando Ó lá Parou de puxar a água gelada A água continua girando lá em cima E aqui só vai ligar acima de 63 Tá? 55 ainda Lembrando que vai esquentar aqui Porque tem influência externa, né? Tá entrando uma água salgada Que é a 91 graus Aqui nós vamos trabalhar com Cadê? Ah, meu Deus Não tem nenhuma semente de seda Por que que eu não tenho? Eu não dei pro bicho comer a semente de seda Tem que esperar vir na impressora agora Acredito nisso Eu não dei pro bicho comer, mano O que eu coloquei aqui pra comer? Nada Não, eu não gastei minhas sementes de seda Eu tenho certeza absoluta Ahn... 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 Cadê? Cadê? Árvore e pinheiro Seda, zero mesmo E ainda tem três alocado pra tarefa pendente? Não, então tem alguma coisa errada Será que eu mandei fabricar alguma outra semente? Deixa eu ver aqui Não, essas sementes eu já tenho E agora? Pra onde foi que eu mandei isso aqui? Seria aqui, né? Ou eu mandei plantar em algum lugar? Eu lembro que eu tinha deixado separadas essas sementes, mano Ou eu joguei ela em algum lugar que eu perdi o acesso? Não, eu tenho acesso a essa parte aqui Ela estaria aqui, ó Em algum lugar por aqui Se vocês lembrarem pra onde eu mandei essas sementes Porque eu tenho certeza que eu tenho semente Eu não dei pros bichos comerem Eu dei semente de... Cogumelo Deixa eu até colocar lá semente de cogumelo de novo Porque agora Tá garantido o meu cogumelo, né? Vou poder florar o hatch Semente de... Coro fúngico Essa daqui O que que eu coloquei? Ah, eu não acredito Não, madeira, beleza Deixa eu colocar daqui Ela também não come, né? É, tô sem a semente Então eu vou fazer o seguinte Já que eu fiz aqui, ó O local aqui É... A semente de cacau Ela pega dois... Dois laterais Tamanho E ela precisa de iluminação Então eu vou plantar três Vou plantar uma aqui Plantar uma aqui E outra lá na ponta E ela usa água também Com aqui Com aqui Ih, acho que aqui não vai dar Por causa da... Da bagaça que ficou aqui, ó Se eu... Tem que passar ali um pro lado Se eu passar ali um pro lado O outro não alcança Vou ter que colocar mais um Aqui, ó Então eu tenho que fazer isso aqui Um aqui Esse aqui eu vou deslocar pro lado Peças com... Aqui Tacava em terra também E aqui é terra também Só no cultivável Terra Ok, chega Tá sendo areia passando ali Ai, caramba O sensor Ó, sua anta Você colocou o sensor no lugar errado De novo De novo Meio Vou na outra ponta Aí vai ficar legal Cresce no dióxido, né? Cresce no dióxido de carbono Beleza É, agora ficamos com um probleminha aí Nas mãos, né? Mas eu vou fazer o próximo aqui Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui Pra plantar aquele lá Que ele cresce no cloro Então eu vou aproveitar esse cloro aí em cima Vixi, Maria Eu nem posso sonhar em pôr aqui Por causa dos canos, né? É, vai morrer aqui Por causa da temperatura Tem que fazer aqui O espeninha dessa aqui, né? É, eu vou deixar essa área livre aqui Aqui eu não vou poder fazer nada Aqui em cima, não Copiar Aqui fica mais fácil Ah, ele não copiou Ah, lembrei Eu preciso do Próximo esgoto, né? Eu preciso de mais um esgoto Seria aqui, ó Preciso garantir a saída sempre Porque ficar sem onde sair a água Me complica Pano Vem pra cá Beleza Ele trabalha de 10 a 40 Uma ótima temperatura de trabalho, né? Trigo das neves, 29% É, comestível Tá caindo por causa da temperatura, tá? Tá morrendo por causa da temperatura É só dar uma ajeitada aqui nessa temperatura aqui Que tá tudo certo Faltou a automação É, eu vou deixar essa área aqui livre O que eu posso plantar aqui? Eu posso plantar lírio Posso plantar lírio aqui Tô plantando lírio aqui nessa área aqui É, ele não precisa de cuidados Aí eu te removo a parte de É que o lírio ele não serve pra comida, né? O lírio é só pra medicamento E pra alimentar os Alimentar os drecos Vou começar a resfriar essa parte aqui logo Olha os canos aqui que vão sair Esse cano aqui sai Esse cano aqui sai Essa ponte aqui sai Vamos remover o máximo de coisa possível do caminho Não me atrapalha depois Aqui toda vez que estiver acima de 20 graus Libera a água gelada Começou, hein? Temperatura Corporal 40.9 40.8 Essa posição do sensor aqui não tá legal Tá muito longe da planta Eu acho que se colocar aqui tira a planta, né? É, se colocar aqui tira a planta Colocar Aqui, ó Ficar mais pra baixo um pouco Acima 20 E aqui a gente pode Sei lá Pôr verde, né? Aqui Verde fica legal Parede Argila Mas também aqui agora é só uma questão de tempo Pra ver a semente do Argila Opa Tem uma coisa errada nessa tubulação aqui Caramba Eu coloquei um bloco pra... Mano do céu Eu não acredito que eu fiz isso O que aconteceu aqui que eu colei errado? Tá errado isso aqui Tá errado isso aqui Ah, a estação de lançamento tá certa Caramba, viu? Estrutura de fundo O tamanho da sala tá certo Eu errei a posição da cola ali Ó, já começou a nascer já Gente, cacau O trigo das neves tá crescendo Beleza Tá ótimo Vou mudar isso aqui de lugar Porque eu errei a cola aqui Eita nóis Vou ter que quebrar tudo aqui dentro Vou ter que quebrar tudo Caramba, era só copiar e colar Eu consegui errar Beleza, aqui eu só vou passar de volta pro lugar certo agora A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo